E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês mais uma dica super bacana. Dessa vez não vou estar trazendo para vocês nenhum aplicativo, mas com apenas usando as configurações do seu Android, você vai poder estar aumentando aí a memória interna do seu smartphone. De maneira muito fácil e simples, sem nenhuma complicação. Mas eu tenho certeza galera que tem muita gente que já sabe dessa dica. Mas resolvi trazer assim mesmo, porque diariamente eu recebo aqui comentários pedindo para me ensinar para vocês como aumentar a memória interna aí de forma fácil, sem precisar de nenhum aplicativo. Por isso eu resolvi trazer esse tutorial para você, beleza? Então se você é novo e ainda não é inscrito aqui no canal, peço para você a sua confiança da sua inscrição. E claro, peço para você observar para ver se realmente as notificações estão ativadas, para assim você sempre estar recebendo nossos vídeos. Quero deixar aqui também uma meta de 400 likes nesse vídeo. Deixa já seu like aí pessoal, vamos cumprir essa meta de 400 likes para poder ficar mais bem ranqueada no YouTube, beleza? Vamos deixar então de enrolação e vamos lá para o tutorial. A primeira coisa que você vai precisar fazer pessoal, para poder aumentar a memória interna do seu Android, é vir aqui nas notificações do seu barro de status, clica aqui nessa engrenagem para poder acessar as configurações do seu Android. Mas antes vou estar mostrando aqui para vocês o meu armazenamento do meu smartphone, para poder provar para vocês que realmente funciona esse método. Olha só, eu tenho aqui 16 MB de memória interna, mas o espaço livre que eu tenho é apenas 4,83 GB, menos de 5 GB. Vou estar mostrando para vocês passo a passo e depois vou voltar aqui para poder mostrar que realmente aumentou a memória interna. Vamos lá, você vai acessar a aba de aplicativos, tá? Eu já tenho aqui um atalho. Clica aqui na aba aplicativos, vai em gerenciador de aplicações, espera aqui listar todos os aplicativos que estão instalados no seu Android. Olha só pessoal, aqui ele vai mostrar para vocês todos os aplicativos que estão instalados no seu Android. E logo abaixo aqui vai estar mostrando a quantidade de MB que está sendo consumido na memória interna. O que você vai precisar fazer? Você vai procurar alguns aplicativos aí, vou estar procurando um aqui. Vamos estar procurando aqui, por exemplo, esse Excel. Você dá um clique em cima de qualquer aplicativo que você preferir. Eu quero lembrar pessoal, antes de mostrar aqui para vocês, que vocês têm que ter muito cuidado, porque se você apagar os dados de alguns aplicativos, você vai precisar fazer o login novamente, viu? Principalmente de jogos. Se você limpar os dados de algum jogo, o que vai acontecer? Você vai ter que acessar novamente e começar do zero o jogo. Então preste bastante atenção, beleza? Olha só, você vai dar um clique em cima do aplicativo que você quiser, limpar ele. Clica aqui em armazenamento e em seguida você vai clicar aqui, limpar todos os dados. Aqui já está limpo, porque eu já limpei aqui ontem à noite, para poder ter mais espaço no meu Android. Vou estar mostrando para vocês aqui o Facebook. Olha só, o Facebook tem 218 MB. Você vai dar um clique em cima do seu aplicativo do Facebook. Dá um clique aqui em armazenamento. Como vocês podem perceber, o tamanho do aplicativo do Facebook é apenas 72 MB. 146 MB é de apenas dados de navegação. Você vai clicar aqui, limpar dados. Vai clicar aqui em apagar. Olha só pessoal, já apaguei. E assim você vai fazer em todos os aplicativos que você achar necessário. Principalmente aqueles que você não utiliza. Vou botar um outro exemplo aqui, por exemplo. Deixa eu procurar um outro aqui, que eu não utilizo ele muito. Olha só, o Google, que é o site de busca. Você vai dar um clique aqui em cima. Clica aqui em armazenamento. E em seguida você vai clicar aqui, gerenciador de arquivos. Espera aqui abrir e vai clicar aqui, limpar todos os dados. Vai clicar aqui em ok. E vai aguardar alguns segundos que já limpou. Agora eu vou voltar lá no início. Vou estar mostrando para vocês a quantidade de armazenamento interno. Eu consegui aumentar só fazendo esse procedimento aqui. Deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês. Olha só pessoal, aqui já estou aqui no meu armazenamento. Vou clicar aqui e vou mostrar para vocês a quantidade de armazenamento. Eu ganhei só fazendo aquele procedimento que estou ensinando para vocês. Olha só. Como vocês podem ver aqui, eu tinha um espaço livre de apenas 4 GB. Já estou com 5,10. Isso porque eu utilizei aquele método em apenas 2 ou 3 aplicativos. Se você tiver, por exemplo, 20 a 30 aplicativos. Se você fizer isso aí, você vai ganhar muito mais do que eu ganhei aqui, galera. Então o procedimento é esse. É só você ir lá nos seus aplicativos, clicar e apagar os dados. Beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui abaixo e ative sempre as notificações para estar recebendo novos vídeos. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.